Olá e bem-vindo a mais essa conversa. Eu tenho a honra e o privilégio de ter um cabeça como câmera hoje. Isso aí, te vai firme. Como nos velhos tempos. No começo era assim, né? Bom, minha mensagem é rápida, uma mensagem que é para reflexão, a intenção desse canal, além de ajudar as pessoas com os nossos aprendizados, com o que a gente aprendeu, também é fazer as pessoas refletirem, a gente assistir o vídeo e refletir. Essa reflexão hoje é sobre como que a gente anda no automático. Chegamos em casa, cansado, vamos tomar banho, comemos, dormimos e vamos para um outro dia. E chega sábado e domingo, tem pessoas que aproveitam, tem pessoas que... Não, não sei. Não é errado, não é certo, não é... É para refletir. Será que a gente vem aproveitando o máximo as pessoas que estão em nossa volta? Será que o motivo do aumento da depressão é exatamente por esse não aproveitar o momento? Que gera tanta insatisfação e tanta tristeza? Não sei. É uma reflexão. Eu não vou trazer, cabeça, uma solução para o problema de ninguém. Eu quero trazer uma reflexão sobre o que está acontecendo, porque ao refletir, a gente se questiona e ao questionar, a gente começa a ter uma nova visão. Se a gente não refletir e não se questionar, continuaremos da mesma forma. E da mesma forma, não existe mudança. A mudança não mora ali. Então, eu convido todos a hoje e agora refletir. Será que eu estou curtindo ao máximo essa pessoa que está do meu lado? Será que eu realmente estou curtindo? Será que eu realmente estou valorizando a pessoa que está do meu lado? Seja familiares, colegas, não sei. Será que eu realmente estou valorizando o meu animalzinho, o meu cachorrinho, o meu gatinho? Será que eu estou valorizando o que eu tenho? Ou será que eu estou insatisfeito nessa corrida, nessa roda gigante do hamster? Corremos, corremos, corremos e não saímos do lugar. Devemos refletir para que haja mudança, para que não tenha arrependimento, cabeça. Sabe? Muitas pessoas têm arrependimento. Poxa vida, se eu tivesse aproveitado isso enquanto eu tinha, agora é tarde. Esse vídeo e essa intenção de reflexão é exatamente para a gente evitar essa situação. Evitar essa tristeza futura. Como? Se a gente valoriza o que a gente tem, vemos com outros olhos as coisas. Né, Cabeça? O que você tem aí para complementar o nosso vídeo? Isso aí, tio, tem que valorizar o pai, a mãe, a família, né? Porque tudo é passageiro, né, tio? Sabe? Tudo é passageiro, então tem que aproveitar, porque depois que foi embora o pai e a mãe, já era, tio. Não adianta ficar chorando pelos cantos e já era. Então valoriza enquanto está com o pai, com a mãe, os irmãos, porque tudo é passageiro. E é isso aí, tem que valorizar e valorizar as coisas que tem, né? Que é tão difícil para conseguir, né? Então é isso aí. Sim, com certeza. E eu peço que se você gostou, curta o vídeo, ajude no compartilhamento da nossa mensagem, porque, infelizmente, né, a mensagem boa, ela fica parada. As pessoas, elas assistem, se alimentam de uma mensagem positiva, mas ela fica parada. Enquanto triste de ver, e algo que pode ser até tema de outro vídeo, é que vídeos de piada, né, de comédia, são tão compartilhados, né? E, bom, é certo ou errado? Não sei. Esse vídeo é para a gente refletir sobre as coisas, né? Não tem o certo ou errado. É reflexão. Será que você está aproveitando? Ou não? Será que eu estou aproveitando ou não? Reflexão. Peço aí que você me ajude no compartilhamento, porque quando a gente planta o bem, a tendência é colher o bem, né? Às vezes uma pessoa precisa de uma mensagem como essa e quando a gente compartilha, isso muda a vida de uma pessoa, né? Eu convido você fortemente agora, você que está assistindo até agora, a ir lá no ícone sobre. Você vai no meu canal e clica em sobre. E lá tem a história e o porquê que nós temos esse projeto. Eu fico por aqui e até uma próxima conversa. Valeu, valeu cabeçal. Isso aí, gente. A questão de reflexão e é isso aí. Peace.